É, meus amigos, lá esteve os dois teases aí da Belveth, um pro Vel'Koz, outro pro Malzahar, vou deixar aí pra vocês, dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, e confiram agora. Se inscreve no canal e ative o sininho. Se inscreve no canal e ative o sininho.